Por que que Cristo morreu na cruz? Porque esse ser humanozinho aqui precisava morrer. Já tentei mudar a minha vida de tudo quanto é jeito. O Julião ali também já tentou, mas foi só quando ele ouviu o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e eu também. E você também. O evangelho da nossa atração no corpo de Cristo. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele morreu porque eu tinha que morrer. Porque você tinha que morrer. E o que que ele fez quando ele morreu naquela cruz? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez. Eu gosto de uma versão que diz, ele foi feito pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele morre naquela cruz, ele atrai o seu coração, o seu velho homem no corpo santo dele. Para que? Para que ali você fosse colocado nele. Para que ali você e eu fôssemos mortos nele. Fomos atraídos nele. Ele disse, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos. Que todos são esses. Todos os que creem, todos os que vão crer. Por meio da palavra.